Eu vou estacionar para o último, como sempre. Ô Marcos, eu vou colocar meu caminho aqui na calçada aqui, eu vou fazer uns negócios. Eu vou colocar meu caminho aqui, eu vou colocar meu caminho aqui, eu vou colocar meu caminho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô tentando tirar o reboco ali pra ver se eu passo Tô tentando tirar o reboco ali pra ver se eu passo Tô tentando tirar o reboco ali pra ver se eu passo Tô tentando tirar o reboco ali pra ver se eu passo Tchau 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 Cadê o bitrem que tava aqui? Pressão do ar, agora sim, tá? Pressão do ar, agora sim. Pressão do ar, agora sim. Pressão do ar. 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 hã-hã mede que posto ta falando o que? Nuremberg? é na Lidl? é na Lidl? é na Lidl é na Lidl você é na Lidl é na Espanha eu quero falar um L aqui só entra se for de ré não dá de entrar de outra forma não tem que fazer um L desviando até encaixar lá certinho no final já tem uma vagazinha bem bem estreitinha né é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tá no finalzinho agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 Ué, o Vitão não estava conectado aqui agora, ele caiu? Não, é por causa do gráfico Eu fui mexendo no gráfico E aí Não gagueja não que você perde razão Você está enrolando E aí 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 Vamos lá. Se quiser encostar aqui perto do rio aqui, ó. Show de bola, viu, galera? Essa galera é fera demais, esse bicho. Show de bola, viu? 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 Puxa, viu? Puxa de bola, viu? Puxa de bola, viu? Puxa de bola, viu? Puxa de bola, viu?